E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Aqui quem tá falando é o Fernando E hoje eu tô aqui em mais um vídeo pra mostrar pra vocês mais um item que eu consegui Como vocês podem notar pelo título, é um videogame Assim como o Nintendo Switch, eu fiz o unboxing aqui Eu consegui este videogame agora em 2018 É o New Nintendo 2DS XL, o New Nintendo 2DS XL Essa aqui é a versão Pokémon Eu comprei pelo Mercado Livre, eu já abri né, pra ver se tava certinho Mas eu não tirei da caixa nem nada Essa é uma versão que foi lançada em novembro de 2017 E eu consegui agora Eu tenho a versão, a primeira versão do 3DS né Esse é um console da família do 3DS E essa é a última versão que foi lançada aqui no ocidente Então aqui a gente tem a caixa com bolha Aqui a gente tem a caixa Essa versão especial Pokéball Edition Então ela é toda temática né, com Pokémon Então aqui a gente tem o Pikachu Tô gravando aqui em outro local né, mas na verdade no meu quarto Então tá um pouquinho diferente Aqui a parte da frente né, o New Nintendo 2DS XL Depois eu vou falar um comparativo entre cada console E vou mostrar o meu outro console também E mostrar pra vocês a comparação, tá certo? Pra gente não perder muito tempo aqui Aqui tá escrito Pokéball Edition Essa versão americana Play all Nintendo 3DS games in 2D 2D né Esse aqui, ao contrário do 3DS Que é o grande diferencial do console E não tem função 3D Mas não deixa de ser um bom console Pra jogar videogame né Porque todos os jogos Tem a versão Tem a possibilidade de jogar só 2D Que é o meu caso Que eu quase não jogo Em 3D Aqui na lateral Esquita New Nintendo 2DS Na outra lateral Outro Pikachu Foi lançado recentemente também A última versão na verdade É uma versão do Pikachu Toda amarelinha Temático com o rosto dele Então essa não é a última versão De fato Essa é a última versão de console né Da família 3DS Mas não é a última versão Do New 2DS Ele tem a versão normal também Que vem em azul E branco Preto com azul E branco com laranja Aqui tem a parte de trás Mostrando as especificações C-stick Que é o botãozinho novo The Power of 2 Blá 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 Em cima O nosso Pikachu E vamos abrir aqui Eu sinceramente achei que a caixa fosse um pouco maior Eu tô até estranhando Porque eu cheguei Recebi o pacotinho E eu peguei o pacotinho Desse tamanho assim Nos vídeos parecem maior né Mas O pacotinho desse tamanho assim Eu falei Cara Eu achei que Pelo menos fiesse numa caixa Tudo grande Mas veio assim É super pequeno Apesar de ser Excel né Que é extra large Que é super Grande Esse Console não é tão Enorme assim Aqui a gente tem o carregador Eu tenho já carregador né As versões anteriores do New 3DS não tem carregador Não sei porque a Nintendo fez isso Aqui a gente tem AR card Pra gente brincar um pouquinho com a realidade virtual E todos os consoles vêm isso Aqui vem manual Quick start né Bem Básico E o console de fato Acho que não tem mais nada aqui A gente tem um console de fato Enroladinho no plástico Muito bonito Já vi vários vídeos dele Bem bacana Aqui ele tem um botãozinho no meio Só que não é um botão funcional Ele tá aqui só pra em frente mesmo Ele é bem macio de apertar Bem gostoso Aqui ele é bem assim Temático mesmo né De pokebola Vermelho e branco Aqui o contorno em preto Ele tem Uma sensação de plástico Mas não é ruim Aqui a gente tem a parte de trás Não tem nada Aqui tem os botões Vou mostrar pra vocês Onde fica cada coisa agora Aqui fica a câmera Temos uma câmera aqui E microfones também Vou abrir aqui Vou subir esse plástico Pra você ver que tá minha reflexo Então aqui a gente tem A câmera E o microfone Aqui a gente tem Os botões Botão Home Start Select A gente tem o direcional Analógico O D-pad O C-stick Eu não sei direito Na verdade pra que serve isso E aqui os botões A, B, X e Y Aqui na frente a gente tem Os speakers Essas duas entradas Os alto-falantes Aqui a gente tem o cartucho Entrada pro cartucho Pro cartucho e pro micro SD O card micro SD Aqui a gente tem alto-falante Aqui a gente tem alto-falante Fone de ouvido E aqui os botões L, L, R e Z, R e Z, L Botões que nasceram no Wii No Wii U ou no Wii Não me lembro Mas tem aqui também No New 2DS Excel Bem bacana né Bom Eu vou fazer uma comparação Agora com o outro console E é isso Vamos lá gente Bom galera Então aqui a gente tem Mudando de ângulo um pouquinho Os dois consoles lado a lado Aqui eu tenho a primeira versão Do 3DS E a última versão O New 2DS Eu vou falar um pouco de cada um A trajetória né E eu vou mostrando as imagens De cada console Este aqui Nasceu em 2011 Acho que Não me lembro direito Mas foi acho que No começo de 2011 E eu adquiri esse aqui Em 2012 Aqui a gente tem Praticamente os mesmos botões né Ó ABXY Aqui a gente tem O Power Start Home Select O D-Pad O analógico E aqui o diferencial dele Que é o 3D Esse é o botão 3D Aqui a gente tem entrada de microfone O SD card vai aqui O cartucho fica aqui E aqui tem stylus Depois eu vou botar direitinho Bem diferente da outra versão né E essa versão não tem botão ZRZL Aqui tem o volume Ah não, aqui é o wireless Pra ligar O volume tá desse lado Aqui ó Um pouco difícil de focar Mas tá aqui Acho que vocês conseguem ver aqui né E aqui eu tenho um cartucho Que tá aqui, é o Pokémon Ultramon Depois eu tenho que fazer todas as transferências Bom, depois deste Veio o 3DS Excel O 3DS XL Se eu não me engano em 2012 ou 2013 Depois é que O grande diferencial é a tela A tela é bem maior É deste tamanho né Depois veio o O 2DS O 2DS Que é uma versão bem mais robusta Ela não é de flip Desse jeito Ela não abre e fecha Ela é um conjunto inteiro assim Porém com as mesmas telas do 3DS né Então Ele é tipo Você compra ele assim E usa ele assim Aberto Só que ele é feito com um material Um pouco mais resistente Dizem que Foi Mais focado Para crianças né Por ser um 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 plástico mais resistente E Um Uma forma mais Um formato mais robusto né Assim Para levar em mochilas Esse tipo de coisa Para aguentar quedas Então Dizem que Ele foi mais indicado Para crianças Por causa deste Desses fatores Ele é um console Bem estranho Para falar a verdade Eu não Não gosto muito Do design dele Mas Ele não deixa de ser Um ótimo console Tá Ok E Uma grande vantagem É que ele é mais barato Que os outros Depois do 2DS Veio o New 3DS E o New 3DS XL Os dois vieram juntos Porém Se eu não me engano O New 3DS Só foi lançado No Japão No ocidente Aqui no No oriente Aqui no ocidente Não foi lançado Ele tem Praticamente O mesmo tamanho Deste aqui Né O New 3DS O XL É deste tamanho Aqui O New 3DS Ele tem Esta carcaça Mas ele troca A tampinha De cima Isso é uma Grande vantagem Né Você poder personalizar O seu 3DS Da forma Que mais convém Que São vários Tipos de Capinhas Que eles Vendem No Japão Então É bem Diferente E uma Outra Coisa Que eles Adicionaram Foi o Sistik Na Família New Foi Esse Botão Aqui E o ZR E o ZL Aqui atrás Também Esses dois Botões Eles adicionaram Nessa família New E o New New 3DS Foi O Único Que Chegou Aqui No Ocidente Como eu Falei Isso foi Mais ou Menos 2014 2015 E Em 2017 Chegou Este Aqui O New 3DS New 2DS Excel Pra Completar A Família Que Como dá pra Ver Eles São Super Diferentes Né Este Aqui Tem Uma Tela Enormemente Maior Que Essa Aqui Olha O Tamanho Disso Aqui Gente Então Essa É Uma Experiência Bem Diferente Não Assim Quer dizer Muita Coisa Porque A Resolução Do 3DS Não É Aquela Beleza Né Então Fica Quanto Maior A tela Um Pouquinho Mais Feio Fica Né Mas É Uma Experiência Diferente Aqui Em cima Parece Até Pessoal Comenta Eu Concordei Parece Até Um Telefone Né Essa Tela De Cima Com Esse Preto Deixa Pega Aqui O Meu Telefone Parece Um Iphone Ó Vamos Comparar Parece Um Pouquinho Telefone Né Quase O Mesmo Tamanho Da Tela De Um Telefone E Aqui A Stylus É Uma Coisa Que Eu Não Gostei Porque Essa Stylus É Muito Pequena Eu Tenho A mão Pequena Eu Provavelmente Me acostumo Bem Com ela Mas Eu Prefiro Uma Caneta Maior Assim Essa Essa Que É Retrátil Né Do 3ds Ela Cabe Direitinho Em qualquer Tipo De Mão Essa Aqui Pessoas Com Mãos Grandes Pode Sofrer Um Pouquinho E Assim Eu Como Gosto De De Canetas Maiores Né Também Posso Demorar Para acostumar Mas Eu Acho Que É Uma Questão De Costume Só Não Tem Nada Muito De Terrível Bom Gente Eu Acho Que Eu Mostrei O Essencial Né As Diferenças Bem Básicas É Só Para Realmente Dar Uma Noção Para Para O Pessoal Para Galera E Está Em dúvida Para Comprar Se Comprou Não Eu Mesmo Estava Em dúvida E Quando Saiu Essa Versão Da Poké Bola Fique Bastante Mexido Porque Cara É Pokémon Então Pokémon Para Mim É Uma Coisa Muito Importante Assim Muito Mexe Muito Comigo Porque Eu Sou Muito Fã De Pokémon Então Quando Saiu Essa Versão Eu Não Hesitei Em Comprar Não Vou Mostrar Ele O Desempenho Dele Porque Sim Ah Também Falando O que Eu Esqueci De Falar Família New Tem Um Pouquinho Mais De Poder De Processamento Que Família 3DS De Fato Então Isso Aqui As Coisas Carregam Um Pouquinho Mais Rápido Mas Não É Aquela Coisa Tão Significativa Que Nossa Vai Melhorar 100% Minha Jogabilidade Minha Experiência Ele É Melhor E É Mais Rápido Mas Não É Tão Mais Rápido Assim É Mais Em Conta Mesmo Pelas Mudanças Físicas Que Ele Sofreu Bom Mas Então É Isso Gente Isso Que Como Eu Tire Tira Essas Dúvidas Pra Comprar Tá Certo Então É Isso Aí Vou Ficando Por Aqui Quem Curtiu Dá um Curtir Aqui Embaixo Se inscreve Aqui No Meu Canal Aqui Embaixo Para Os Vídeos Não Tenho Não Vou Deixar Nenhuma Foto Da Minha Coleção Porque Eu Não tenho Coleção De Videogames Até tenho Mas Não Consigo Tirar Foto Disso Mas Enfim Quem Tiver Críticas Dúvidas Suggestões Pode Mandar Uma Mensagem Escrever Um Comentário Aqui Embaixo Assim Que Puder Eu Respondo A Vocês Tá Certo Me Ajudando A divulgação Do Vídeo Quem Puder Quanto Mais Pessoas Conhecerem Essa Linha De Videogame Tirar Suas Dúvidas E Também Ajudar A Nintendo Tá Certo Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Por Assistir Nos Vemos Nos Próximos Vídeos Até A Próxima Bye Bye Fui